bom dia gente bonita quarta feira dia de começar mais um vlog aqui no canal hoje eu não tenho nada programado não gente hoje só quero dar uma arrumadinha na casa né porque quarta feira geralmente aí ao meio da semana ontem eu ontem não segunda feira eu troquei lençol já deu uma boa ajeitadinha mas hoje tá mais empoeiradinho então eu vou dar aquela garibadinha de meio de semana sabe e é isso não sei se eu vou sair vocês viram né tá chovendo tá um dia frio tá aquele dia da preguiça então amiga levanta da cama levanta e vem comigo aí nesse diazinho aí de organizar nossa casinha de cuidar do nosso lar hoje a carina não tem aula o caio tem aula então ela ainda dorme né ela foi dormir super tarde ontem então vamos que vamos aí num dia normal de dona de casa eu sei que vocês gostam desse vídeo já deixa like do amor aí que ó vocês pedem eu venho aqui fazer pra vocês tá bom fiquem com deus e continua aqui comigo tá bom bom gente já começa o dia aqui arrumando a cama porque se não arrumar a cama parece que o dia não começa né e algumas pessoas me perguntam por que eu coloco tanto cobertor na cama gente porque eu não tenho espaço e aí que eu faço para otimizar o espaço eu deixo os cobertores por baixo da colcha e aí na hora de dormir já fica mais fácil já fica ajeitadinho então os lençóis estão limpinhos troquei né segunda-feira hoje é quarta e aí eu só passo um cheirinho para dar aquele aquele ar gostoso né vocês também me perguntam o cheirinho que eu uso esse aqui gente é da floresta verde tá é uma água de passar deixa eu ver se ela foca é uma água de passar só que eu uso para tudo viu gente não só para passar roupa essa é da fragrância aconchego e eu gosto muito porque deixa um cheirinho muito 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 bom na cama gente você vai deitar fica aquele cheirinho gostoso sabe e é isso comece seu dia aí ajeitando a sua cama porque com a cama arrumada parece que a preguiça vai metade embora sabe eu digo porque eu adoro dormir gente não posso ver minha cama que parece que o sono me chama mas quando ela tá arrumadinha eu tenho preguiça de deitar e bagunçar então ó já fica aqui arrumadinho e bora menina levanta e vamos arrumar a cama bom gente cama arrumadinha eu gosto sempre de deixar a cama assim arrumadinha ajeitadinha porque é legal né chega uma visita de repente tá tudo no lugar e tá difícil hoje e agora eu vou dar uma ajeitada aqui no chão eu quero ver se eu passo um aspirador e passo um mop pra tirar um pouquinho da poeira então vamos lá doi Tchau Bom gente, agora eu vou passar um aspiradorzinho aqui É só pra tirar o pó mesmo Aí vocês estão me perguntando se eu não tô mais usando aquele outro aspirador lá, o de vassourinha Eu uso gente, mas eu gosto mais desse Porque ele pega melhor os cantinhos E ele é tão velho esse aspirador, gente, acho que ele tem uns 8 anos Ele é muito velho Então eu gosto desse por isso, sabe? Eu enfio ele embaixo da cama e vou pegando os cantinhos aqui do guarda-roupa E vou tirando o pó E olha o pó que tá embaixo desse puff, gente Olha a realidade, tá vendo? Tá vendo? Aqui é real, gente Aqui é pó na real Então vou passar o aspiradorzinho agora Já tirei o pó daqui da penteadeira, ó Na quarta-feira geralmente eu gosto de tirar o pó Porque aí já acumulou, né? O pó depois da faxina Então assim, né? É a garibadinha, né? Tirei dali, ó Tirei daqui E agora eu vou passar o aspirador E passar um mopzinho E aí o quarto já finalizou Tá vendo, gente? Em menos de 20 minutos Já dá pra finalizar um cômodo aí Vamos lá Gente, me responde uma coisa Na casa de vocês também, assim? Olha, não importa quando você fez a faxina As aranhas sempre vão voltar Olha isso Vou aproveitar o aspirador Por isso que eu gosto desse aspirador Porque aí eu consigo erguer E passar ali e tirar as aranhas Que insistem em vir morar na minha casa Se pelo menos pagassem alugando, né, gente? Agora eu vou passar ali Porque olha, ninguém merece Ali nem tá tanto, ó Mas é aqui, não sei se é por causa da porta Conta aí se na casa de vocês também As aranhas insistem em morar Bom, gente Já limpei aqui o chão do quarto, ó Passei duas vezes Aí deixei tudo aqui em cima da cama Então enquanto o chão seca Eu vou dar uma pausinha Pra tomar uma aguinha E, ó Só colocar as coisas no lugar Aí a Karina ainda dorme aqui, ó A Karina já estudou um pouquinho Agora tá aqui jogando videogame Né? Fala oi Oi Fala oi direitinho Oi É que você nunca aparece, né? E a Karina tá ali, ó Dormindo com as amigas dela E aí Eu vou deixar o quarto deles por último Mas tá organizadinho, ó Eu já dei uma arrumadinha aqui essa semana E aí Eu vou cuidar aqui na sala Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá a sala Tá tudo apagadinho ali, então Vou tomar uma aguinha Esperar secar aqui o chão Porque dá uma tristeza, né, gente? Limpar a casa quando tá chovendo lá fora Porque querendo ou não O cantinho que eu trabalho é lá do outro lado do quintal Então toda hora eu tenho que ficar indo lá Eu fico entrando e saindo Mas aí eu vou ver se eu lavo aqui a entrada E ponho um tapete bem grosso Pra não sujar aqui o restante Então vamos Deixa eu tomar uma aguinha E voltar pra colocar as coisas no lugar E mostrar pra vocês como que ficou a arrumaçãozinha Bom, gente, terminei aqui o quarto Tá tudo limpinho Cheirosinho Não precisa de muito, né, gente? Só dar aquela ajeitadinha de 20 minutos já era Coloquei um tapetinho aqui, né? Porque como tá chovendo E às vezes eu preciso ir ali fora Nem lavei sacada nem nada, gente Porque tá terrível o tempo lá fora A chuva não para Então nem vale a pena Lavar, ó Tá vendo? Tá chovendo muito E é isso Karina acabou de acordar Mas até ela decidir levantar e tudo Eu já ajeitei a sala, né? Então vamos que vamos Né, Karina? Acorda? Preguicinha Dá um tchauzinho Que as meninas estão te vendo Bom, gente, hoje eu vou fazer o inverso Da organização aqui da sala Geralmente vocês me veem arrumando de lá pra cá, né? Eu já limpei ali o corredor Afastei as caixas pra lá Karina já acordou Já tomou café Tá ali agora brincando um pouquinho Vou deixar pra arrumar o quarto deles Depois do almoço Porque aí o Caio foi pra escola E aí eu consigo limpar melhor Aí aqui, ó Eu vou começar desse lado Porque eu quero afastar o sofá pra cá A gente quer dar uma boa limpada nesse sofá hoje Embora hoje não seja Um dia propício Porque tá um tempo meio úmido Mas tá muito sujo, gente Não dá pra ficar assim E eu acho Eu tenho a sensação de que ele tá até fedendo Sabe? Assim, tipo Não gosto Eu sou muito chata com essas coisas Então Vamos limpar e tacar cheirinho nele E aí aqui Vocês sempre me falam Por que eu não mostro a brinquedoteca da Karina Gente, sabe por que eu não mostro? Porque olha Olha a bagunça Eu não aguento mais arrumar isso Por mais que eu arrume Não fica organizado A gente ainda vai fazer um vídeo melhor E agora eu tô dividindo ela, né? Com a minha parte de... Ó, tá vendo? Eu dividi no meio Coloquei esse armário Ele tá bem firme, tá, gente? Bem mesmo E aí agora eu tô dividindo também Com o meu armário de coisas de mesa posta Então se vocês quiserem depois um videozinho Mostrando essa partezinha aqui Eu ainda tô organizando Tenho que trazer as coisas novas Do vídeo lá de Porto Ferreira pra cá Encaixar aqui E é isso Então esse cantinho tá assim Por isso que às vezes eu não mostro pra vocês Porque ainda tá organizando, né? Eu não gosto de ficar mostrando bagunça Não tem necessidade, né? Então agora eu vou dar uma limpadinha desse lado de cá Primeiro pra poder afastar o sofá E eu confesso a vocês Que eu tô tão tentada a mudar essa sala de novo de lugar Eu acho que essa posição ela é ótima Em relação à posição anterior Aí no canal já tem dois vídeos, tá, gente? De tour O primeiro tour polêmico, né? Quando a sala era toda espalhafatosa Então é um dos tours mais polêmicos aqui Não, acho que o da cozinha O primeiro da cozinha também é super polêmico Eu vou deixar aqui pra vocês avaliarem E aí tem o outro tour, né? Que é da outra posição E agora tá nessa posição Não sei, queria pôr o sofá ali O rack aqui Não sei Mas acho que eu não vou fazer isso hoje não Porque eu tenho outras coisas pra fazer Mas se eu for mudar depois do outro dia Aí eu compartilho com vocês Então vou começar a dar uma garibadinha aqui Porque já tá quase na hora do almoço Ontem eu fiz janta Então eu só vou esquentar Pra poder a gente almoçar Então vou começar aqui Bom, gente Lembrando que isso não é uma faxina, tá? Tô só dando uma organizadinha aqui na bagunça E aí pra aspirar Como eu tenho gatinhos É bom afastar as coisas Porque parece que os pelinhos vão encrustando nos cantinhos, né? Então vocês podem estar falando Nossa, mas ela só tá dando uma ajeitadinha E tá arrastando os móveis Mas não é Porque pra aspirar tem que puxar mesmo Por conta dos pelinhos Agora eu vou limpar essa cadeira Olha como ela também tá bem sujinha, ó Eu tirei o... Eu tenho um peleguinho que eu deixo aqui Pra proteger e pra enfeitar Aí eu já pus ali pra lavar no delicado com uma manta Que tava pra lavar E agora eu vou limpar essa cadeira E vou limpar esse lado de cá Pra poder afastar o sofá pro lado de lá Então vamos lá Ó, gente Fiz uma misturinha aqui pra limpar o sofá Mas já tem vídeo aí no canal Mostrando como que eu limpo o meu sofá, tá? Mas aqui na misturinha Eu coloquei basicamente Vinagre de álcool Só um pouquinho, tá? Água É... Um pouquinho de álcool Amaciante, né? Coloquei um pouquinho de downy Pra tirar o cheirinho do vinagre E coloquei também um pouquinho daquele Vanish Carpex Que é próprio pra... Pra limpar tapete Sofá, essas coisas mesmo Não é uma faxina no sofá, gente Mas eu preciso dar uma limpada nele Porque ele tá bem sujinho, ó Não sei se dá pra ver Tá vendo, ó? As crianças comem aqui Os gatos sobem Então, né, gente Tem que cuidar Porque, afinal de contas Não foi nada barato E aí eu vou dar um jeitinho Mas se você quiser ver o vídeo completo De como eu limpo mesmo O meu sofá e tal Aí eu vou deixar aí na descrição Pra vocês verem, tá bom? Então Deixa eu dar uma limpadinha aqui nele agora E aí eu vou deixar aí E aí eu vou deixar aí Bom, gente, terminei de limpar Aqui o sofá Olha como a água ficou suja Tá vendo? Aí eu só vou dar uma passadinha ali Nas almofadas também dele Geralmente eu aspiro ele antes Mas como eu limpei com a escovinha No outro vídeo eu acho que eu mostrei Limpando com paninho Mas hoje como eu não aspirei Eu fui direto na escovinha Tem lugar que tá mais molhadinho É que é onde tava mais sujo Agora eu vou deixar ele aberto assim Pra ele secar Enquanto eu limpo aqui do outro lado Bom, gente, a sala já tá limpinha Ó, tá tudo limpinho Já afastei o sofá pro lugar Já limpei aqui, ó A última passada que eu passo com o mop Eu dou umas pingadas desse Coala aqui de lavanda, gente Ó, aí eu vou Pôr um pouquinho no chão, né Jogando um pouquinho, umas gotinhas E aí eu passo o último mop Aí dá esse brilho E fica super perfumado, gente O sofá já tá limpinho ali Depois eu vou passar um cheirinho Tá cheio de coisa em cima Mas tá tudo limpinho, então não tem problema Não vai sujar ele E agora, gente, já são 11h55 Eu preciso urgente Esquentar o almoço Essas colheres são separadas aqui Porque vai pra minha mãe Então eu vou esquentar o almoço Que não falei pra vocês Eu já tenho tudo prontinho Ai Gente, eu fiz carne moída, ó Sobrou um pouquinho E aí eu vou dar almoço pras crianças E vou almoçar também E aí eu Continuo lá na sala Ajeitando Ó, tem feijão Tem só um pouquinho Gente, também Eu não tô com muita fome Vocês me perguntam, gente E sim Eu ainda estou na reeducação alimentar Tá? Só que um pouco menos É, intensa agora Tá? Porque antes eu tava bem forte E o que fez eu Eu emagreci 7 quilos E agora, assim Eu como, né As coisas que eu gosto Porque, gente, olha Ai, deixa eu pegar a panela aqui Eu adoro comer De verdade É uma coisa, assim Que me dá muito prazer É comer e dormir E aí Com a reeducação Em alguns momentos Eu não tava muito feliz Sabe? Assim, tipo Não sei explicar, gente Algumas coisas Não estavam me fazendo bem Então eu resolvi Pegar leve Fazer o que me faz feliz Então, assim Hoje eu como bem menos Eu geralmente Eu uso um pratinho Bem menor, ó Geralmente eu como Nesse pratinho pequenininho aqui Faço um pratinho Bem pequenininho É... Evito, né Voltei a tomar refrigerante Mas, assim Evito bastante Eu tomo bem pouquinho Opto mais por suco É... O açúcar Eu não voltei a usar O açúcar branco Eu ainda uso O demerara Orgânico O sal Eu ainda uso O sal rosa Os temperos Ainda uso Os temperinhos da feira A única coisa Que eu voltei, gente É, às vezes Eu como um bolo Um doce Coisa que eu tinha parado Totalmente E agora eu voltei E comei Mas, assim De leve também E aí Na hora do almoço Eu almoço Né? De verdade Mas, assim Também muitos exageros E aí Eu tento evitar Comer na janta Aí eu como Uma crepioca Uma tapioca Às vezes Quando eu tô com fome Eu como Quando é de fim de semana Você tem uma pizza Eu como uma pizza E é isso, gente Agora eu vou esquentar o almoço Que é um momento Meio Meio caótico Aqui do meu dia Eu vou esquentar Aqui a comida E depois eu volto Falar com vocês Quando eu voltar A organizar a casa Tá? Ó, gente Pausa pra mostrar Uma coisa pra vocês Olha que legal É... Dormir com a cozinha limpinha Porque, ó Vocês verem Eu já fiz bastante coisa Agora de manhã E tô aqui, ó Vou fazer almoço agora Agora vou fazer Essa verdurinha aqui Antes que ela estrague E só tem ali, ó A caneca do café da manhã Que também já passei Uma aguinha Já coloquei ali As coisas do café E olha como é bom Você dormir com a cozinha limpinha Agora vocês imaginem Tem que acordar de manhã Ainda ter toda aquela louça Da janta pra lavar Então fica a dica aí Porque facilita muito No dia seguinte, gente Muito mesmo A prova tá aqui, ó Bom, gente Enquanto a comida Tava esquentando Ainda tá, né? Na realidade Eu tô fazendo a verdurinha lá Eu já vim aqui Organizei a sala Coloquei tudo no lugar Coloquei o tapete Que eu lavei, gente Vocês tão me perguntando Muito desse tapete Esse tapete Quem fez pra mim Foi a tia do meu marido, gente É de crochê Então eu vou mostrar assim, ó Pra vocês printarem a tela Quem sabe fazer crochê Copiar Porque olha que lindo Eu lavei já ele Lavei ele na máquina No delicado Eu achei que ele deu Uma super incorporada E não danificou Então eu gostei muito Eu não ia colocar não Por conta da chuva Mas como a Karina Ganhou um santo Tablet Graças a Deus Ela abandonou um pouco A televisão aqui da sala Então ela reveza Entre brincar E assistir no tablet dela Então a sala tá Parando um pouco Mais limpinha Vamos ver, né? E aí eu já terminei aqui Já organizei tudo Aí vou deixar o quarto deles Pra limpar Agora à tarde Então ficou aqui, né, gente? A bagunça está Instaurada aqui Na cozinha E no banheiro E no corredor Então aqui, ó A verdurinha já tá quase pronta, ó Agora eu vou deixar Dar uma secadinha Tirar a tampa O arroz também já tá quase quentinho Tá quase quentinho? Não, já tá quentinho Feijão, a carninha E só deixar a verdurinha Dar uma secadinha aqui E bora almoçar Porque depois do almoço Tem mais, né, gente? Espero que não bata Aquela preguicinha, né? E agora que eu percebi, né, gente? Ó a dona de casa, ó Cada comida numa panela diferente, ó Mas não é Porque essa panela grande aqui Ela é tão velhinha, gente Faz tempo que eu comprei ela Mas ela é tão grande, assim Tão boa pra fazer as coisas Essa aqui eu ganhei do meu pai Essa panelinha E eu gosto, assim Quando tem pouquinho feijão Esquentar nela E ali é da carninha, né? Então aí acabou ficando Uma panela de cada cor E daí, né? Porque o que importa É o bucho cheio, né? Então vamos almoçar Que depois do almoço tem mais Então bora lá Ó, gente Esse é meu pratinho, ó Parece que tá um monte, né? Mas o pratinho é bem pequenininho, ó Tá vendo? E aí tem um pouco de arroz Um pouco de feijão Um pouquinho de carne moída E bastante verdurinha E vou tomar um copinho Bem pequenininho Desse suco de uva integral, ó Gosto muito dessa marca Então eu vou tomar Só um pouquinho Depois que eu comer E é isso Esse é meu almoço A Karina tá comendo Um prato igual o meu E o Caio Só não tem as verdurinhas Porque ele não gosta Então vamos almoçar Vamos almoçar, gente? Amigas do céu Bateu uma preguiça agora Sabe quando você come? Escuta o barulho da chuva E a chuva cai lá fora E aquele friozinho gostoso E você quer o quê? Dormir um pouquinho? Mas não posso Porque tem o restante das coisas pra limpar Se bem que eu tô super adiantada, gente Mas hoje eu resolvi fazer tudo assim Tipo, terminar logo Aí eu já tomo um banho Quero lavar esse cabelo hoje Preciso lavar o cabelo da Karina também E aí pelo menos a gente toma banho cedo Lava o cabelo, seca Porque tá frio, né? E aí eu prefiro focar no trabalho Pra depois descansar Porque estou querendo assistir uma série nova Indica uma série aí pra mim Porque eu tô de seriada Eu assisti agora aquela Elite Que é os mesmos atores do La Casa de Papel E eu assisti tudo Praticamente num dia E aí eu tô sem série, gente Tô precisando assistir uma série legal E é isso Agora eu vou fazer uma horinha aqui De cinco minutinhos Só pra criar forças E continuar Daqui a pouquinho o Caio vai pra escola Tá pronto, Caio? Caio? Oi? Tá pronto? Sim Então tá bom Karina tá almoçando ainda Fala que você tá pronto Bala Pitiou o cabelo? Uhum Então tá bom E a Karina tá almoçando E eu vou continuar aqui Aí agora eu vou pra cozinha Então vamos lá comigo Lavar a louça Porque aí a preguiça vai embora Vem comigo, por favor Vem comigo, por favor Vem comigo, por favor Bom gente, terminei aqui a cozinha Lavei o chão, né? Que eu mostrei pra vocês Olha como tá brilhando Adoro, gente Tá um cheirinho tão bom Aí troquei o tapete Troquei o lixinho Limpei ele Aí lavei a louça Aí aqui, ó Limpei o fogão Limpei o armário Foi só uma limpezinha, viu gente? Porque até que não tá tão sujo Eu tô querendo fazer uma faxina de novo Aqui na cozinha Daquelas faxinonas, sabe? Então provavelmente Ou até o fim dessa semana Ou até semana que vem Eu já faço essa faxina Aí limpei aqui a estantezinha de apoio Aí limpei o banheiro Não mostrei pra vocês Mas é o que eu faço sempre, gente Limpei aqui a pia Limpei o espelho Lavei o vaso por dentro Limpei tudo com cloro por fora Aquele cloro da UAU Aí limpei o chão Limpei o lixinho Troquei o lixinho Arrumei as toalhas Daqui a pouco eu vou tomar banho A sala continua aqui Limpinha Ó Eu abri o sofá Pra ele secar mais rápido E ficou bem limpinho, gente Olha que legal Aí já coloquei essa toalhinha aqui Porque se os gatos deitarem, né? Como ele tá muito molhadinho ainda Molhado não Tá meio úmido ainda Aí suja mais rápido, né? E aí Terminei De jeito nenhum Olha o que me espera ali, ó Alguém aqui já fez a maior zona Na minha cama, né, Karina? Olha o que ela fez com o gato, gente Olha isso Olha isso Ela colocou simplesmente A roupa da boneca no gato Na realidade essa roupa Era dela quando ela era bebê, né? Aí eu dei pra ela brincar E aí ela colocou no gato E o gato tá aqui com a boneca Dormindo, né, filha? Você é arteira? Mais ou menos, né? Mas faz o gato de gato sapato, né? Você não é a Felícia Mas pega esse gato E vira ele da vez, né? O que você tá assistindo? Valentins Valentins Não teve aula, né? E agora tá aqui, né? Aí agora, gente Queria parar? Terminar? Claro Mas aqui ainda me chamam Tá, foi pra escola E temos aqui Chinelo fora do lugar Uma fralda Que é uma fralda de bebê Mas é uma fralda de boneca Ali Só as gavetinhas pra arrumar É porque ontem eu já tirei pó daqui, gente Então aqui tá super fácil de arrumar O celular do Caio carregando Aí o Caio arrumou a cama dele Mas a dona Karina acordou Já era quase meio dia Não arrumou a dela, né, Karina? Ali tem o tablet dela carregando Roupa de boneca, ó Só as roupas das bonecas Vai arrancando a roupa das bonecas E vai jogando Quarto os filhos de vocês São assim também, gente Porque aqui, ó A baguncinha reina Tá limpinho, assim Pelo fato de eu ter limpado ontem Eu só vou limpar o chão mesmo Os móveis eu já tirei pó ontem Mas tá bem bagunçadinho Não tem jeito Eu vou arrumar agora Quando o Caio chegar da escola Que a Karina vem pra cá brincar mais tarde Já vai tá uma bagunça de novo Ó, tem roupa ali saindo da gaveta do Caio E é isso Eu vou... Eita Liguei o videogame aqui Eu vou dar uma ajeitadinha aqui no quarto deles E vou ver se eu... Eu tô querendo fazer um bolo Vamos ver se vai dar tempo Um bolo de caixinha Só pra gente tomar café agora tarde E descansar um pouquinho Que eu preciso lavar meu cabelo E tá um frio lá fora, gente Olha Olha como tá lá fora o tempo Ele tá super nublado Não parou de chover um segundo Eu lavei ali a entrada Mas é ruim, né? Porque toda hora o Sr. Cook Fica passando pra lá e pra cá O chão já tá todo marcadinho De patinha dele Né, Cook? Você vai parar de ficar andando na chuva e vindo aqui? Ó, o chão tá todo marcado, ó Já das patas dele Você vai parar? Vai deitar ali na sua caminha, vai? A mãe dobrou, tá muito pequena, né? Para de ficar indo na chuva, hein, seu palhaço Hum E é isso, gente Agora eu vou ajeitar o quarto das crianças E eu já volto falar com vocês É isso, gente Bom gente, terminei aqui o quarto das crianças Como eu já tinha falado pra vocês que eu já tinha dado uma ajeitadinha Eu já tinha trocado os lençóis deles ontem Então tá limpinho ainda Aí esse tapete ontem eu aspirei ele Tirei o pó, esse tapete é maravilhoso, gente, maravilhoso Compre esse tapete pra vocês É da Veste Casa, gente Não é propaganda por nada Porque realmente ele é excelente, gente Sujou, põe na máquina E qualquer batidinha sai toda sujeira, ó E eu não lavei ele, ó Tá limpinho Aí coloquei pra tomar um ar ontem Aí agora eu volto ele pra cá Aqui o cantinho do Caio tá ajeitadinho A penteadeira aqui E aí agora Terminei, né? A Karina tá aqui brincando Né, filha? Com a neném dela Deixa eu apagar aqui as luzes Pode apagar aqui, filha? Dá pra brincar? Dá, né? E aí agora, gente Eu vou Parar? Não, vou fazer um bolo Vou fazer um bolo Vou colocar um bolo no forno Pra gente tomar café Eu separei aqui, ó Uma massa pronta De fubá E vou fazer com goiabinha E aí enquanto ele vai assando Eu tomo um banho Então Vamos fazer um bolinho aí Pra tomar um cafezinho Bom, gente Bolo de saquinho Não tem segredo, né? Só colocar aqui, ó Coloquei aqui na batedeira Eu gosto de fazer na batedeira Aí vai sujar Mas eu acho que é melhor Do que ficar batendo com o braço Aí são dois ovos Uma colher de margarina A massa pronta E O leite Ai, tá difícil Aqui, fecha, fechado Eu amo essa batedeira Ela já tem resenha aí no canal Então se eu Tiver mais espaço aí Eu deixo o link pra vocês E bora fazer o bolo E agora eu vou pegar E vou cortar a goiabinha Em pedacinhos Pra colocar no meio da massa Ó, gente Eu coloquei metade da massa Aí coloquei a goiabada, ó Goiabinha, goiabada Como vocês quiserem Aí aqui tá o restante da massa Tá pegando luz E aí eu vou colocar Já coloquei o forno ali Pra aquecer Vocês tão me pedindo Muito resenha desse forno, gente Eu vou fazer É porque eu quero Ter mais propriedade Pra falar sobre ele, sabe? Mas se vale a dica Eu recomendo Então se você achar Pode comprar Sem medo de ser feliz E aí quando eu fizer a resenha Fica mais fácil Pra vocês entenderem O porquê eu gosto tanto dele Agora eu vou pôr esse bolo Pra assar Vou tomar um banho E aí eu volto pra tomar café E a gente conversar mais um pouquinho Pronto, gente O bolo está pronto Ficou bem moreninho, né? Mas tá um cheirinho tão bom E ele tá soltinho, gente Ai, tá quente Eu vou virar ele E já volto pra lá com vocês Tomara que dê certo, né? Ficou toda a goiabinha ali No fundo da forma, ó Vou aproveitar que ela tá quentinha E vou colocar aqui em cima do bolo Bom, gente Bonito não ficou, né? Mas tá um cheiro tão bom E bora comer, né? Bom, gente É isso Agora eu vou tomar um café Já tomei meu banho Já lavei meu cabelo Já hidratei E agora eu vou tomar um café Vou sentar um pouquinho ali no sofá Dar uma descansada Porque agora, ó 3h47 Daqui a pouquinho Assim, ó Pra fazer a janta Então eu vou descansar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Acompanha no Instagram Porque é lá que eu posto tudo Que tá rolando do lado de cá Deixa o like do amor E fica aqui com a gente, tá bom? E quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Deus abençoe todos vocês Um beijo enorme Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau